Presidente Partido Democrático Município Hermera Ernesto Fernandes Dudo, Rousseau Embaixado Cira Comunga Princípio Partido Democrático Nian, onde implementa a harinação Roussebase. Assunto Né, Presidente Partido Democrático Município Hermera Ernesto Fernandes Dudo, Hato Lihusine Intervenção Política e a Ceremonia Posseba Estrutura Partido Democrático e a Sucura Emergéi Posto Administrativo Hermera Município Hermera Sábado Semana Coto. Presidente Partido Democrático Município Hermera Ernesto Fernandes Dudo Hateten, Hermera Oan Tengki Kudamitin Príncipe Partido Democrático Nian, tamba Partido Democrático Maiho Carácter Diferencia Ho Partido Celo, ho de Hadia Pogo Nemores. Hato Lihia, 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 Hato Lihia Que isso está sendo como emنhum, a Nassar pediu, um supo para fazer um pedido. Todo mundo tem mais traduzido, o Nassar. Osному nossos filhos estão ainda assistindo no Sinal. Mas as pessoas não são vínculo naquilo. Novos têm que virar mais em que a Nassar está no Sinal. E no Sinal é a Nassar, aqueles que eles não estão recebendo. Temos que os membros estão por fazer um pedido. No Sinal dele dizemos, nós temos que fazer um pedido em Nassar. O que é o que é o que é o que é? O que não vai chegar lá, se não vai ou menos, dois meses e mais. Para ficar com os carregos, há um dos milhômetros. Isso não é provavelmente a gente não vai estar. Ele está sterando. Ele está no prerogado e não prendevemos. Se faça a gente que vocês que estão vendo, eles vão garantir que eles morrem. é muito emocionante. Mas o mundo vai se divertir, não se divertir, não se divertir. Mas o mundo vai se divertir. Os pais nem se divertir. Eles ainda não wishmão nada. Não eras que mais tempo. Os pais não se divertir. Os pais não gostam. Os pais não gostam. Os pais não gostam. Todos os pais não gostam. Nós nos portamos no seu comentário. Nós nos portamos entre os nossos maus. Nós nos tornamos um ativo ao seu lugar. Mas não nos portamos depois de fazer tudo isso. Eles nos portam para todo o trabalho. Frácil do presidente do partido do samuel mendonça atleta, O PDE conhece o que não é para o povo, também o PDE da OCDE colheu a política, mas colheu o programa para desenvolvimento. Se a gente aumenta a aldeia, o PDE, o PDE, o PDE e a governação, o 5º e o 6º governo, votam todos lá, e votam para o PDE, votam para o PDE da OCDE. porque o seguinte tipo, se eu chamo, a partir ou a partir da OCDE, não tem vontade para o candidato. Então, a vontade para a partir da OCDE responsabilidade, o que eles votam é para o Estado. Eles não têm condignado o governo dos cidadãos, mas os votos são mortais. E os votos estão testados em todo o governo dos cidadãos, tem vontade do país distante que o país ele mora, e o país que ele mora, e o país que ele mora. no estado no estado tem uma caixa estrutura a outra é o responsável a área quando você queira a alma a alma da alma O líder do Partido Democrático não está atuando. O líder do Partido Democrático não está atuando o desenvolvimento da qualidade. Viva a Sama! Viva! Viva a Sama! Viva! Viva a Sama! Viva!